Terminar de comer e que comece o evento de Curitiba Comendo uma carne, é nóis Vou começar, valeu Curitiba Vocês são fodas, lindos, é nóis Ó, o Lucas aqui pegou o card de ouro Lucas, como você se sentiu quando veio o cardzinho? Me senti como se estivesse no Paraíso Ó Gente, mais um card de ouro Quando você pegou o card, o que você pensou? Olha, eu vim no carro, eu quase tive o teco Meu Deus O que é isso? Isso aqui é máquina de card de ouro? Você é mais um card de ouro também? Caraca, o que você sentiu quando você pegou o card de ouro? Mano, felicidade É nóis Você assiste os vídeos? Quantos anos você tem? Você assistiu quantos vídeos? Todos Todos? Como deixar uma pessoa fofa? 3, 2, 1 Meu Deus Qual é o seu nome? Bruno Bruno? Você tá fofa Gente, olha o que a Daiane me deu aqui Pera aí, isso aqui é útil Isso aqui é uma coisa Abre, cadê? Isso é uma coisa muito útil Pera aí, fodeu Não vai ser útil porque eu não vou mostrar Não, isso aqui é muito foda De botar no pescocinho Botar no seu pra mostrar Botar no meu Mas agora é seu É, vocês entenderam o contexto